Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre os quadrinhos, mangás, livros da série Roda do Tempo, filmes e séries, né? A apresentação desses vídeos tá ficando cada vez mais longa, não é mesmo? Bom, vamos começar então, como de costume, pelos mangás do mês. E vocês sabem que desde o mês passado eu estou relendo Fullmetal Alchemist. Este mês eu cheguei ao volume 10, então, dessa coleção de mangás que eu tenho completa aqui em casa, mas eu sei que está disponível ainda, principalmente na Amazon. Vou deixar todos os links na descrição, vocês deem uma olhadinha lá, tá? Fullmetal Alchemist é um dos mangás mais incríveis que vocês vão ler na vida. É divertido pra caramba, é triste em alguns momentos, é tenebroso em outros. Eu acho que eu cheguei a dizer isso no vídeo anterior, mas ó, a recomendação dele é de 14 anos pra cima, tá, gente? Então, este sim é um mangá que, dependendo da idade do seu irmãozinho, você pode terminar de ler e passar pra ele, certo? Então, aqui nós temos a história desses dois irmãos que são alquimistas. Um deles, né, o Lourinho aqui, é um alquimista federal. Mas antes dele se tornar um alquimista federal, ele tentou fazer alguma coisa em casa ali por conta que não deu muito certo. O que ele tentou fazer? Ele tentou trazer a mãe de volta. A mãe tinha morrido há pouco tempo. O pai sumiu no mundo, eles só tinham a mãe, a mãe morre. Eles serão cuidados ali pela vizinhança. Tá tudo bem com eles em termos de cuidados, educação e tudo mais. Então, eles têm, assim, uma rede de apoio, talvez, muito bacana. Então, eles não ficaram desamparados por conta disso. Mas, naquilo deles tentarem trazer a mãe de volta, algo deu muito errado. O irmão mais novo se tornou, então, uma armadura. Pra entender direitinho, você precisa ler o mangá. E ele, então, né, o Ed, que é o Full Metal Alchemist, né, acabou perdendo alguns membros, né? Na verdade, ele perdeu o braço mesmo. Então, ele usa um braço mecânico. Quem faz esses braços mecânicos é o Ingrid, que é uma vizinha deles, uma amiga de infância também, que acompanha aqui as aventuras dos dois. E tá, essa é a premissa do mangá. A questão é a seguinte, o pai deles era um alquimista federal, que, ao sair de casa, deixou todo o material deles ali. Então, as crianças cresceram lendo aqueles livros interessadíssimos em alquimia, porém, algo deu errado. Mesmo assim, o Ed consegue a licença dele e se torna lá um alquimista federal. O que está acontecendo aqui nesses cinco volumes que eu li esta semana é o seguinte, eles voltam a procurar a treinadora deles, que é uma dessas pessoas que tomou conta dessas crianças, né, quando tudo aconteceu. E ela treina os dois em artes marciais mesmo. Só que quando ela vê os dois, né, e entende o que aconteceu ali, ela meio que vai se recusar a atendê-los, mas depois ela acaba entendendo que os dois ainda vão precisar se virar, né? Essa treinadora está com um problema sério de saúde. A gente ainda não sabe exatamente o que é que está acontecendo com ela. Mas mesmo assim, ela segue treinando os dois. Uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês no vídeo anterior é que existem vilões aqui nessa história, né, como não poderia deixar de ser. Dentre os próprios alquimistas, existem algumas figuras que estão usando alquimia para o mal. Mas você tem aqui também um grupo de vilões que são ali os sete pecados capitais. Então um deles é agulo, o outro é inveja, e assim por diante. E eles são figuras tenebrosas aqui neste mangá. Dentre eles, tem uma figura que é meio que um ajudante deles. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Que é um serial killer, tá? E ele adora despedaçar pessoas. Mas ele é tratado de um jeito aqui neste mangá que fica até engraçado. É um negócio bizarro. A mangaka do Fullmetal Alchemist, que é a Hiromu Arakawa, tem um senso de humor esquisito. Que pra mim, pelo menos, funciona muito bem, né? Não sei pra vocês. Gente, não tô achando chopper aqui. Mas enfim, em meio a tudo isso, você tem uma investigação muito séria acontecendo dentro ali do governo mesmo, né? Você tem ali alguns membros do governo que tratam diretamente dos alquimistas federais. Alguns deles estão ali pra ajudar os dois irmãos, né, o Alfonso e o Ed. Mas você meio que tem um infiltrado ali no meio que matou um deles, né, nos cinco primeiros volumes. Então existe uma investigação aí pra tentar descobrir quem foi que matou esse colega. Aqui, ó. O serial killer que de repente vai, né, mudar de lado, vai começar a ajudá-los. É essa figura esquisita aqui, ó. E ele adora despedaçar pessoas. Mas assim, vai por mim. O mangá é maravilhoso. E chega a ser uma engraçada aqui o tratamento que é dado pra esse personagem. Mas tá. Onde eu parei aqui no volume 10, nós temos o reaparecimento inesperado do pai dos meninos. Ficou sumido aí desde a infância dos dois, né. Os dois agora já tem ali seus 14, 15 anos. O pai era um baita de um alquimista também, né. Então resta saber aí se este pai vai ajudar ou atrapalhar os planos dos dois, certo? Mangazinho maravilhoso, pessoal. E de quebra, essa ainda dá boas risadas aqui. Muito bem. Na sequência eu peguei dois volumes da Julia Kendall, mesmo porque a história que começa aqui no volume 9 e se encerra no volume 10, certo? Então tá. Aqui nós temos o seguinte. Uma reforma está sendo feita no Museu de História Natural. E aí lá no subsolo, o pessoal tá quebrando aquele chão, tá vendo ali encanamento, sei lá o quê. E o que é que eles encontram ali? Um corpo que foi enterrado. Passaram massa corrida por cima daquele corpo. Enfim, tava lá aquele corpo, encontraram ninguém sabe quem é, ninguém sabe do que se trata. E nós temos Julia Kendall então se envolvendo nessa investigação. E aí é o seguinte, aquele casarão onde funciona lá o Museu de História Natural pertencia a uma família de podres de ricos. Então o patriarca dessa família que já é um senhorzinho de idade resolve contratar a Julia pra fazer uma investigação por fora. Por quê? Porque ele desconfia de que aquele corpo possa ser de um parente ou algo assim. E essa investigação vai longe. Ela vai envolver os filhos desse senhorzinho. Um deles é um veterano da Guerra do Vietnã. Então principalmente no volume 10 nós vamos acompanhar a história desse filho que foi pra guerra. Então, sem dar spoiler pra quem ainda vai ler esses volumes, nós temos aqui um crime acontecendo dentro de uma família de podres de ricos. Certo? A gente sempre acha que essas famílias vivem vidas maravilhosas e sem problemas, não é mesmo? Mas tá. Aí na sequência eu peguei um quadrinho nacional que eu já tinha vontade de ler há muito tempo, mas é um quadrinho difícil pra caramba de encontrar. Eu mesma nunca fui a Comic Con nem nada do tipo e aparentemente esse tipo de quadrinho é muito fácil de encontrar nesses eventos. Então, fiquei bem feliz quando o pessoal do Pipoca e Nanquim lançou a trilogia completa de gatilho nessa edição espetacular, gente. Eu não sei exatamente qual é o tipo de acabamento que deram aqui pra essa HQ, mas o papel é um pouco áspero, sabe? E casou pra caramba com essa edição aqui. Bom, vamos lá. Essa trilogia gatilho é uma obra, então, de Carlos Stefani e Pedro Mauro. E como vocês podem ver pela capa, eu vou abrir aqui de novo, nós temos aqui uma história de faroeste. Inclusive eu vou mostrar essas páginas aqui que eu abri sem querer pra vocês. Cara, que HQ sensacional. Então tá, é uma história de faroeste. Eu mesma não consumo lá muitas histórias de faroeste, não vou ser bem sincera com vocês. Eu me lembro do, sei lá, era Uma Vez no Oeste, os desenhos do Pica-Pau, não é mesmo? Então tá. Eu não desgosto dessas histórias, não, mas eu acho que eu tive uma saturação ali na minha infância, né? Então, nos anos 80, toda hora passava filme de faroeste na Sessão da Tarde, tá? É um gênero do cinema americano que meio que se perdeu com o tempo. Não sei se as pessoas se cansaram, mas do mesmo jeito que a indústria do cinema hoje em dia entuxa a goela abaixo desses filmes de super-heróis, pois é. Antigamente eles entuxavam histórias do Velho Oeste. O que nós temos aqui é o seguinte. É uma boa e velha história de vingança. Então, no comecinho aqui da história, nós temos esse dono desse bar, que é o Escocês. Ele tem lá a família dele, uma esposinha, né? Então ele tá lá conversando com os clientes dele do bar e tudo mais. E aí chega um bando de bandidos no bar dele. O chefe desse bando de bandidos vai tocar o terror nesse bar e vai estuprar a esposa do dono. Dali a um tempo, essa moça vai aparecer grávida. E aí nós temos o Escocês ficando cada vez mais amargurado, principalmente com aquela dúvida cruel. Será que aquele filho que ele tanto esperou é dele ou do estuprador da esposa? Então ele vai ficando cada vez mais amargurado. Vai se infiltrando também no bando de bandidos mesmo ali da região. Então vai ficando mal pra caramba. E num dado momento aqui da história, quando o menino já é um adolescente maiorzinho, a gente começa a perceber aí uns conflitos entre os dois. Sei que o pai vai se tornar o pior bandido de todos os tempos. E o filho, né, que cresce vendo tudo aquilo, acaba sendo engolido pelo destino inesorável e vai se tornar um bandido também. Só que ele é um bandido, assim, ele é um caçador de recompensas, digamos. Aquele tipo de bandido que só vai atrás de quem merece, sabe esse tipo de coisa? Pois é. Então tá, aqui nesse encadernado você encontra a trilogia completa, composta por gatilho, legado e redenção, se não me engano. Deixa eu confirmar aqui. É isso mesmo, é redenção. E aí no final do encadernado nós temos uma quarta história que se chama A Última Carta. Essa história está em preto e branco. Aliás, me parece, me corrijam aí se eu estiver enganada. Então, me parece que as primeiras edições aí, independentes desse quadrinho, eram em preto e branco mesmo. Então tá, nessa quarta e última história aqui, a última carta, o que nós temos é uma história que acontece em paralelo à primeira. Então é como se você estivesse acompanhando aquela primeira história de um outro ponto de vista. Ficou bem interessante também. Então tá, deixo aqui a recomendação pra vocês de uma HQ nacional de excelente qualidade. Não deixa nada a desejar aí as graphic novels gringas, tá? Trabalho de excelente qualidade, roteiro muito bom. Gostei muito desta HQ, pessoal. E mesmo não sendo grande conhecedora de western, fiquei bastante impressionada aqui com esse trabalho. E desde o vídeo anterior de quadrinhos e mangás, eu venho comentando com vocês a série A Roda do Tempo, do Robert Jordan. Então tá, pessoal. Essa é uma série que ficou sem publicação aqui no Brasil durante muito tempo. Agora, por conta da série que vai sair, acho que na Amazon Prime, já me perdi de novo, enfim. Tem uma série aí da Roda do Tempo pra sair. Então, esses livros voltaram a ser comentados. E eu me lembrei de que era uma série de fantasia que eu queria muito ler isso há muito tempo. Peguei pra ler, então, e comecei a ler no original em inglês mesmo. E fiz aquele caminho esquisito, né? Comecei pela prequel, né? Pela prequela ou frequência, como preferir. Essa aqui é uma história que se passa antes dos acontecimentos da série principal mesmo, A Roda do Tempo, né? Então, esse primeiro livrinho aqui que eu peguei pra ler é, na verdade, o New Spring, um livro mais curto, inclusive. E nessa frequência aqui, o que nós acompanhamos, são os anos de formação de uma personagem que, imagino eu, seja uma das principais aqui do livro. Eu tô no comecinho do primeiro volume da série mesmo e ela já apareceu. Então, pra quem já conhece A Roda do Tempo, eu estou falando da Moiraine. Ou Moiraine, né? Como a gente tem lido em português, mas eu dei uma checada aqui no nome. Por que eu fiz isso, pessoal? Porque esse livro aqui, ó, este aqui especificamente pelo qual eu comecei, me lembrou muito As Brumas de Avalon. O que pra mim foi uma surpresa, porque 20 anos atrás, quando as pessoas comentavam essa série comigo, tentaram me convencer a ler e tudo mais... Bom, o que se falava é que A Roda do Tempo era muito parecida com O Senhor dos Anéis. E aí, provavelmente, porque eu gostava muito de O Senhor dos Anéis na época, devia estar terminando de ler ali a trilogia, deixei passar essa série e me lembrei agora, comecei a ler como eu disse pra vocês. Mas tá, este volume aqui, pelo menos, pessoal, é puro As Brumas de Avalon. Você tem aqui os anos de formação da Moiraine. Então ela vive naquele mundinho protegido por brumas também. É uma construção mais ou menos como Avalon é, dentro das Brumas de Avalon, não é mesmo? E ela está ali passando por um tipo de treinamento para se tornar uma Arcedae. As Arcedae aqui do mundo da Roda do Tempo, pelo que eu entendi, são mais ou menos como as sacerdotisas de Avalon. Então elas são meio que temidas pela população que não entende muito bem o que é que elas fazem. Elas têm ali alguns poderes mágicos ou algo do tipo. Algumas delas, por exemplo, têm o poder da pré-ciência. E uma delas, no começo aqui deste romance, vai ter a previsão de que o dragão está renascendo. Quem seria esse dragão? Seria um escolhido. Seria, sei lá, o grande salvador da lavoura. Por quê? Porque nós estamos aqui no comecinho deste romance também, passando por um período sombrio. Então o mundo foi partido por conta aí de vilões e algo do tipo. Eu ainda estou assim meio patinando nessa série, gente. Tenham paciência comigo. E essa criança que acabou de nascer e que foi vista aí nas visões dessa sacerdotisa será, então, o salvador da lavoura. Muito bem. Então aqui a gente vai acompanhando a, sei lá, a adolescência da Moiraine nesse lugar, tornando-se aí uma sacerdotisa. E aqui nós temos também a presença de um outro personagem que faz parte da ala masculina aqui, digamos, dessa série. Um rapaz chamado Lan, que meio que faz parte de um exército, né? Então enquanto você tem as mulheres, né, as Aes Sedais, procurando por essa criança que acabou de nascer, que seria o escolhido, você tem aí estes, né, guerreiros tentando resolver a parte prática da coisa. Esses dois personagens vão se encontrar num dado momento aqui da história. Ela vai pedir proteção a esse rapaz e conforme desenrolar dos acontecimentos aqui, eles vão meio que se tornar aliados, né? Então você tem o Lan meio que servindo de guarda-costas aqui pra essa moça que agora é uma Aes Sedai. Pronto. É assim que se encerra aqui a prequela. E aí eu comecei o volume 1 e entendi logo de cara porque é que as pessoas acham que estes livros aqui, pelo menos os primeiros, tá, pessoal? Essa era uma reclamação que eu ouvia muito a respeito, sei lá, dos dois ou três primeiros volumes da série. Então, eu entendi porque é que tem tanta gente que compara esses livros aqui ao Senhor dos Anéis. Aqui no comecinho do volume 1 nós temos uma festa sendo preparada. Aliás, essa festa que está sendo preparada aqui no comecinho e que aparece aqui também também me lembrou muito das Brumas de Avalon. Aqui os personagens deste livro vão passar por uma fogueira de Beltane que eles vão chamar aqui de Beltane e aqui neste primeiro volume tá Beltane. Duas palavras separadas. Mas é a mesma coisa, gente. É a festa do solstício. Quem já leu as Brumas de Avalon deve se lembrar do que é que acontece durante essa festividade de Beltane, né? Pois é. Então, aqui nós temos essa festa sendo preparada. E super parece a festa de aniversário do Bilbo do começo do Senhor dos Anéis. Então, você tem jovens ali da região esperando muito pela queima de fogos do dia. E aí você tem uma figura mais velha chegando também, fumando cachimbos e fazendo anéis de fumaça. Não vou mentir pra vocês. Tô meio chocada com essa chupinhada que o Robert Jordan deu no Tolkien aqui no começo desse livro. Mas, gente, eu tô muito no comecinho. Eu parei a leitura na página 36. Eu tô no meio do terceiro capítulo ainda. Mas este primeiro volume tem um prólogo e este prólogo é sensacional. Você tem aqui um Lorde meio enlouquecido chegando ao castelo procurando pela esposa. O castelo tá destruído. E você tem corpos espalhados pelo chão inclusive o corpo da esposa dele. Mas ele não vê aquilo. Ele tá lá procurando pela esposa até que chega uma figura estranha que vai tentar fazer com que esse cara acorde. Então, assim, aconteceu alguma coisa tenebrosa naquele castelo a gente não sabe exatamente o que é mas a gente sabe que a roda do tempo está girando. E este cara, aparentemente, é uma figura muito importante no desenrolar desses fatos. Enquanto ele tá conversando com essa figura que acabou de chegar ele acorda e vê o corpo da esposa. Nisso começa uma ventania tenebrosa e a gente sabe que mais uma vez a roda do tempo girou. E num dado momento a figura que chegou vai se reportar a esse Lorde aí o dono do castelo e tudo mais como dragão. Aparentemente este senhor entrou em guerra contra o escuro né, sei lá o lado escuro da força e aquele ali foi um dos seus castigos, certo? Mas tá ainda tô bem no comecinho aqui do primeiro volume vou ler aqui ao longo do mês e no próximo vídeo de quadrinhos e mangás provavelmente eu já vou ter aqui um parecer sobre o primeiro volume da série. Esse primeiro volume da série em português está em pré-venda na Amazon tá pessoal? Vou deixar o link lá embaixo também pra vocês darem uma olhada caso interesse. Já deve estar pra sair a última vez que eu vi na Amazon ele estava em pré-venda pra comecinho de outubro tá? E é isso então nos próximos meses darei continuidade a esta série imensa 15 volumes pessoal um dia a gente chega lá Muito bem então agora vamos aos filmes e séries assistidos por aqui no mês de setembro então nós assistimos a série nova do Mike Flanagan na Netflix né é o mesmo produtor daquelas séries tipo Casa da Colina Maldição da Casa da Colina e aquela outra que foi baseada na Volta do Parafuso do Henry James também que eu esqueci o nome essa é a terceira série que eles fazem pra Netflix não tem a ver com Casa Mal Assombrada é uma série um pouco mais complexa eu diria talvez e é aquele tipo de série que te engana sabe ela parece ser sobre um determinado assunto e de repente você tem várias outras coisas sendo discutidas ali mas tá no comecinho dessa série você acompanha um rapaz que dirigindo o bêbado acaba matando uma moça então ele vai pra cadeia cumpre a pena dele e ao sair ele precisa voltar pra casa dos pais porque afinal de contas ele perdeu tudo ele era um rapaz que estava né super bem sucedido lá enfim mas temos aí essa vicissitude da vida não é mesmo? e ele precisa voltar pra casa dos pais os pais moram numa ilha que no comecinho da série a gente fica sabendo que tem apenas 127 pessoas e tá, tá é pra lá que ele volta certo? ele passou a infância ali então todo mundo conhece esse cara e tá todo mundo meio apreensivo né porque afinal de contas todos sabem o que foi que ele fez e é isso você vai acompanhando esse rapaz tentando se reajustar aquela vidinha simples dos pais e dos vizinhos ele vai rever alguns amigos de infância tem uma moça que tinha aparentemente sido sua namoradinha na adolescência e tá a série parece que é sobre a volta desse rapaz mas aí nós temos a história do padre local também porque é isso que tem pra fazer ali você tem uma igreja e todo dia as pessoas vão à missa o padre da paróquia aparentemente já estava muito, muito, muito velhinho e ele tinha o sonho né de visitar a terra santa então a população toda da ilha faz ali uma vaquinha e conseguem né que ele vá pra terra santa passar sei lá um mês lá enfim eles estão no começo da série esperando o retorno do padre só que quem volta é um padre mais jovem e esse padre jovem vai dizer pra eles que está ali apenas substituindo o senhorzinho teve um problema de saúde está num hospital no continente ótimo todo mundo aceita isso daí só que aos poucos a gente vai descobrindo que esse padre jovem é o padre velhinho e aí conforme os capítulos vão rolando você vai entendendo como foi que eles tornou jovem novamente sei que assim basicamente o que você tem nessa série é uma história de vampiros só que o curioso é que nessa série não se fala em vampirismo e em meio às cenas cotidianas das vidas dessas figuras da região você tem também os sermões da igreja aos poucos você vai vendo que essa é uma série sobre a morte sobre a aceitação da morte todos nós vamos morrer e precisamos todos dar valor às coisas pequenas da vida porque né amanhã alguma coisa pode dar muito errado e você pode não estar mais aqui a questão é a seguinte esse padre vai entender aquilo que aconteceu com ele de ele ter retomado a juventude como um milagre então ele vê nessa coisa do sangue do vampiro transmitido para pessoas comuns fazer com que sei lá uma pessoa que anda em cadeira de rodas voltar a andar ou uma velhinha que está com Alzheimer retomar a memória ele vê nisso milagres então você vai vendo que ele tem boas intenções mas algo vai dar muito errado no meio do caminho achei a série boa ela meio que dá uma desandada assim ao longo de alguns capítulos tem algumas conversas que são imensas cenas de sei lá oito minutos sabe mas lá fora isso é uma série até curta se não me engano são só sete episódios e tá joia aí nós começamos a ver também American Horror Story que é uma série gente que pelo amor de Deus a primeira temporada é excelente a segunda que se passa em um manicômio também é muito boa mas da terceira em diante eu não consegui acompanhar eu sempre assisto o primeiro episódio com o Beto ele dá continuidade porque por algum motivo ele gosta desse tipo de série mas eu não consigo sempre acontece alguma coisa nessas séries que começam bem que faz a coisa desandar e na minha opinião uma temporada ficou pior do que a outra tá então eu tentei assistir até aquela temporada que tem bruxas ali eu falei tá joia chega tentei ver também uma que era um reality show numa casa colonial no meio do nada enfim isso aí acho que eu avancei sei lá três ou quatro capítulos mas também desisti num dado momento então é uma série que eu sempre tenho a impressão de que tem ideias boas porém mal executadas e eu sei que tem muita gente que ama de paixão essa série mas tá eu já tinha desistido de vez eu parei de ver até mesmo os primeiros capítulos sei lá três ou quatro temporadas mas essa aqui o Beto insistiu pra assistir ele já tinha visto os primeiros capítulos falou não essa temporada tá boa falei tá bom vou tentar ver e realmente tá bem boa American Horror Story pra quem não conhece é uma antologia então cada temporada é uma história separada das outras né o que se repete é o elenco o elenco é praticamente o mesmo em todas as temporadas mas então nessa temporada de agora que já está sei lá no sexto capítulo se chama Red Tide se não me engano e é também uma história de vampiro só que é uma história de vampiro diferentona o que acontece você vai acompanhando a história de um escritor em decadência ele vai com a família pra um lugarzinho afastado no meio do nada lá bom pra tentar escrever certo e aí essa cidadezinha é muito esquisita tem algumas figuras muito estranhas você tem algumas figuras esquisitíssimas que frequentam o cemitério pra você ter uma ideia e essas figuras que frequentam o cemitério se parecem muito com o Nosferatu sabe vampiro raiz mesmo dos filmes antigos é que depois com o tempo os vampiros começaram a ficar bonitos no cinema isso passou pra literatura também mas tá o vampirismo nessa série não se transmite por mordidas de vampiros veja bem o que acontece é o seguinte você tem uma engenheira química na história que criou uma pílulazinha que ao tomar você fica mais inteligente tem todo um capítulo pra te explicar direitinho como é que funciona a química desse negócio mas então ao engolir essa pílula ao digeri-la na verdade você meio que vai ter certas necessidades fisiológicas como por exemplo a de ingerir sangue não necessariamente sangue humano mas é que um humano tem muito mais sangue do que um gatinho por exemplo então tá mas o interessante aqui nessa história é o seguinte essa pílula só vai funcionar você só vai ficar inteligentão se você tiver talento agora se você não tiver talento nenhum e ingerir essa pílula você vai se tornar um daqueles vampiros do cemitério entendeu cara a história é interessante pra caramba e tem um humorzinho esquisito também que eu acho bacana essa temporada tá bem interessante e ela tá naquele streaming Starplay outra série que também tá no Starplay é a The Walking Dead a gente segue insistindo com The Walking Dead mas assim gente essa última temporada que aparentemente é a última mesmo também deve estar sei lá no sexto episódio essas séries tem episódios novos aparecendo todo domingo mas então vocês estão assistindo essa última temporada gente tá um negócio assim chato pra danar você tem episódios imensos sobre absolutamente nada a história parece que não anda e se é a última temporada poxa era pra ser uma temporada em que as coisas vão se resolver mas por enquanto pelo menos não está nada resolvido e você tem essa coisa bizarra que é essa tensão sexual entre o Negan e a esposa do Japinha que morreu daquele jeito horrível nas temporadas anteriores olha isso tá muito bizarro se esses dois ficarem juntos no final dessa série vai ser bizarro demais o The Walking Dead costuma ter umas temporadas cheias sei lá 20 episódios mas se continuar assim sério vou começar a cogitar passar pra frente sabe pra ver só as partes que me interessam o meu problema maior com The Walking Dead era o problema que eu tinha com qualquer série mais longa desde sempre que é o seguinte a cada temporada você precisa colocar personagens novos pra dar uma incrementada ali do enredo sabe e eu sempre demorei bastante pra me acostumar pra aceitar personagens novos nas séries que eu gostava de assistir isso desde sei lá barrados no baile quando eu era criancinha tá então The Walking Dead tem isso também né lógico né as pessoas vão morrendo você vai precisando repor ali personagens na sua trama certo mas esses personagens mais novos que estão na série são muito chatos eu não tenho interesse em acompanhar a história deles sabe então eu tô mais interessada nos personagens mais antigos tipo esse núcleo aí do Negan e tudo mas bom mas tá como a gente já acompanhou tantas temporadas é meio que questão de honra né levar essa série adiante e aí outra série que a gente viu esse mês também é uma série nacional chamada Impuros essa série é uma bagunça danada a gente começou assistindo no Globoplay aí depois foi pra sei lá Prime Video agora tá no Starplay também ó eu não entendo mais como é que funciona a escolha do catálogo desses streamings sei que a última temporada que a gente assistiu tá no Starplay mas então são três temporadas é uma série nacional sobre o tráfico no Rio de Janeiro nos anos 90 sabe essas histórias que se passam em favelas tipo sei lá Cidade de Deus é mais ou menos isso só que essa série tem a irritante fórmula de sempre terminar suas temporadas com um episódio assim que você fica mano do céu o que vai acontecer agora e é isso você vai acompanhando ali o chefe do tráfico que era um cara bonzinho ali mas aí vicissitudes da vida o levam a se tornar o cabeça de toda a organização daquela determinada favela bem a questão é que esse cara é muito inteligente então a polícia tem uma dificuldade danada de prender esse rapaz aí quebrar todo esse esquema aí que ele montou é isso então você tem ali os dois núcleos principais o núcleo dos bandidos e o núcleo da polícia a mãe desse bandidão é uma moça toda envolvida ali com a igreja do lugar então assim ela quer que o filho se redima mas a série é boa ela tem um ritmo bom os atores são bons também enfim acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha nessa série então vamos aos filmes que nós vimos este mês a gente começou assistindo o filme novo do James Wan que é aquele cara que dirigiu os primeiros filmes do The Conjuring enfim a gente gosta pra caramba desses filmes saiu esse filme novo que nada tem a ver ali com o universo do Conjuring que é um filme chamado Malignant eu não sei nem como começar a falar sobre esse filme pra vocês mas é um filme tão ruim mas tão ruim tá a história de uma moça que no começo do filme está num relacionamento abusivo ela está grávida o marido bate nela numa das primeiras cenas ele soca a cabeça dela na parede e a partir deste momento ela começa a ficar virada do capeta no dia seguinte o marido vai ser morto ali por uma figura esquisita pra caramba então a gente vai passar boa parte do filme achando que existe uma criatura esquisitíssima que está acompanhando essa moça tipo o encosto é mais ou menos isso mesmo mas tá a questão é que sei lá gente pra eu te contar o quão horrível esse filme é de ruim mesmo tá não é horrível de um assustador não é um filme que você vai passar boa parte dele pensando meu Deus do céu por que eu parei pra ver isso e é aquele tipo de filme que é tão ruim tão ruim tão ruim que fica bom mas não é bom não é a força da sei lá curiosidade mórbida que vai te carregar até o fim desse filme e não ele não vai ficar melhor a explicação desses assassinatos que vão acontecendo a explicação dessa sei lá dissociação de personalidades dessa moça é um negócio tão bizarro que assim lembra aqueles filmes bizarros dos anos 80 e esse revival dos anos 80 tá me enchendo o saco de um tanto que bom a gente já conversou sobre isso você tem revival de coisas boas e de coisas ruins também chegamos no limite não é mesmo? e assim um diretor que a gente acostumou a conhecer como um cara que fazia filmes de terror legais que não usava CGI que confiava no bom elenco no bom roteiro e tudo mais de repente faz um filme que é simplesmente uma das piores coisas que eu já vi na minha vida porém ele é tão ruim tão ruim tão ruim que você vai se pegar pensando vou ver até o final não é exatamente terror é aquele tipo de filme sei lá Evil Dead em que no meio da história você se pega rindo que é a coisa tão ridícula sei lá gente vejam aí por sua conta e risco a gente viu também o filme novo do M. Night Shyamalan mesmo diretor do Sexto Sentido eu acho que a gente já viu todos os filmes dele as séries que ele produziu também aliás esse mês a gente assistiu uma série dele deixa eu ver aqui esqueci de comentar com vocês a primeira temporada é excelente mas a segunda tá achei a série se chama Wayward Pines é com a Carla Gugino e com o Matt Dillon a primeira temporada é muito boa mesmo essa é uma produção do M. Night Shyamalan não sei se ele chegou a dirigir alguns episódios mas é uma história que vem de um livro do Blake Crouch também não, não é uma terra escura é uma série dele chamada Pines enfim é uma cidade esquisita as pessoas somem vão aparecer naquela cidade e elas têm uma nova vida ali dentro uma coisa meio bizarra então você tem o Matt Dillon que é um policial procurando por um grupo de policiais amigos dele que sumiram ali naquela região tentando investigar o que aconteceu com esses colegas ele vai parar nessa cidade também e é um lugar esquisito eles não podem sair dali e existe uma questão de viagem no tempo também quando você entra naquela cidade você automaticamente está sei lá séculos à frente e o mundo acabou e só existe aquela cidade é basicamente isso mas vá por mim a primeira temporada é muito boa a segunda a gente não passou do primeiro episódio tem umas séries que ficam absolutamente bizarras quando troca de temporada gente não sei o que é que acontece não sei se acaba o dinheiro você não pode mais contratar os mesmos roteiristas e aí virou um negócio tenebro bom, enfim o filme novo do Shyamalan se chama Ode e é baseado numa HQ muito boa chamada Castelo de Areia eu já comentei aqui com vocês em algum desses vídeos de quadrinhos e mangás do Frederick Peters que é o mesmo cara do Pílulas Azuis excelente também e a história do filme segue direitinho a história da HQ porém tem um algo mais tem uma explicação a graça daquela HQ do Frederick Peters é você não saber absolutamente nada do que está acontecendo com aquelas pessoas naquela praia deserta então assim você acompanha uma família que chega àquela praia tá tudo bem os pais estão ali com algum problema no casamento mas as crianças estão ali brincando fazendo castelinhos de areia até que surge um corpo naquela praia eles não estão sozinhos ali naquela praia tem algumas outras pessoas ali também e aí começa aquela comoção das pessoas tentarem entender como é que aquele corpo foi parar ali é o corpo de uma moça e ela estava acompanhada por um rapaz então assim as pessoas começam a achar que o rapaz matou a moça enfim vira uma zona ali e a questão é a seguinte eles não conseguem sair daquela praia além deles não conseguirem sair daquela praia o tempo ali roda diferente eles começam a envelhecer naquela praia e tudo vai acontecer naquele dia então as crianças vão se tornar adultas naquele dia os velhinhos vão morrer ali na praia também é um negócio bizarro e na HQ pelo menos você não tem explicação nenhuma é simplesmente a família chegando na praia e no fim do dia o ciclo da vida dessas pessoas chegando ao fim digamos assim muitas coisas vão acontecer em meio a tudo isso mesmo porque você está acompanhando períodos de vida praticamente inteiros dessas pessoas naquelas 24 horas naquela praia mas o principal da HQ volta a dizer é você não ter explicação o filme te dá uma explicação que eu achei até bacana então o filme começa com a família chegando no hotel primeiro aí funcionários do hotel recomendam naquela praia você tem um serviço de traslado então as pessoas vão do hotel pra lá numa van ou algo assim essas pessoas foram escolhidas por um motivo e eu não vou contar pra vocês o real motivo daquilo tudo que está acontecendo ali com as pessoas esse é o desfecho do filme mas o tema principal desse filme tem um pouco a ver com o tema da série da Netflix da missão aquela coisa de você viver bem o seu presente porque a qualquer momento você pode não estar mais por aqui certo então os pais tem uma coisa interessante a respeito dos pais dessas crianças a mãe trabalha em um museu e o pai trabalha com seguro de vida então tem um momento logo que eles chegam no hotel em que eles vão brigar ali e o pai vai dizer assim você vive no passado você trabalha no museu muita pegada a problemas anteriores e coisas assim e ele vive no futuro se preparando para a morte afinal de contas ele vem de apólices de seguro de vida então enquanto um está no passado e o outro está no futuro ninguém está vivendo presente ninguém está acompanhando o que está acontecendo com aqueles filhos por exemplo ninguém está aproveitando a vida como deveria fica a dica aí pra vocês e da HQ também que é muito boa também no final do mês que vem eu volto pra comentar com vocês os quadrinhos e mangás filmes e séries que nós vamos assistir no mês de outubro conhecido aqui no canal também como o mês do horror gozado porque a gente viu muita coisa de terrorzinho esse mês né e dessa forma a gente já matou algumas possibilidades para outubro mas tudo bem não é mesmo e é isso então pessoal me contem aí nos comentários quais são os quadrinhos e mangás que vocês têm lido aí ultimamente que vocês recomendam filmes e séries também me contem aí o que vocês estão achando dessa temporada de Walking Dead pelo amor de Deus o sério que precisa acabar logo bom antes de encerrar esse vídeo gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal os nomes de todos eles estão aqui ao lado na descrição do vídeo você também encontra todos os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram também caso você também queira se tornar um apoiador do canal dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo e é isso então a gente se vê nos próximos vídeos do canal um beijo grande e até mais e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto